É boa, é boa, ô banca boa Vou te pegar de jeito de te levar Pro meu amigo e fazer um Enfica até o dia amanhecer O Enfica é muito bom e é fácil de aprender Pegue comigo, vamos que eu ensino pra você Quem já conhece a doce do Enfica aí na volta da mão que eu quero ver Pra quem não conhece, eu vou ensinar agora Fica solteiro, raparigueiro Chega na mulher assim por trás Agarra ela assim Vem abaixadinho Faz assim, ó Um, dois, três e... Enfica, Enfica É boa, é boa, ô banca boa Edson Rocha, meu amigo, meu irmão, meu cabeleireiro Vou te pegar de jeito de te levar pro meu amigo e fazer um Enfica até o dia amanhecer O Enfica é muito bom e é fácil de aprender Vem comigo, vem comigo, vamos que eu ensino pra você Atenção, atenção, atenção Atenção, atenção, quem não fizer a dança do Enfica agora vai derrar um cascudo Bora Eu faço na hora, agora o homem que não fizer a dança do Enfica vai voltar pra casa sem descolar ninguém Vai voltar sem beijar na boca e sem aquele negocinho que faz mim rir Isso, vamos lá Um, dois, três e... Grácia Enfica 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 Galita Enfica 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 É boa, é boa, ô banda boa Aqui todo mundo é bom, a banda é boa, as cadeiras são boas, a mensagem é tudo boa É boa, é boa, é boa J.C. Miguel, se quiser, também quero você J.C. Miguel, se quiser, também quero você Cadê o grito da Leblon? Puxa, pivete! Se você soubesse como eu gosto de você, tava mesmo escrito tinha que acontecer Eu tô na minha mente, dominou o meu querer Pra onde quer que eu olhe, só lembro de você Penso em você, só penso em você Aonde quer que eu olhe, só lembro de você Faço qualquer coisa pra chamar tua atenção Palavras, sensamentos, sentimentos de paixão Procuro uma forma pra que eu possa te dizer Quero ouvir as vozes cantando pra gente aí Pra que pensar, sei que eu te amo Dizem, Miguel, se quiser, também quero você Pra que pensar, sei que eu te amo Se você soubesse como eu gosto de você, tava mesmo escrito tinha que acontecer Entrou na minha mente, dominou o meu querer Pra onde quer que eu olhe, só lembro de você Penso em você, só penso em você Aonde quer que eu olhe, só me lembro de você Faço qualquer coisa pra chamar tua atenção Palavras, sensamentos, sentimentos de paixão Procuro uma forma pra que eu possa te dizer Falar que te amo, que eu não vivo sem você Dizem, Miguel, se quiser, também quero você Pra que pensar, sei que eu te amo Dizem, Miguel, se quiser, quero você Pra que pensar, sei que eu te amo Um beijo pras minhas coelhas lindas E a galera que viu de Belém do Pará Lara e Adriana, minha amiga Suzana, Karine Helena Beijo, amiga Dizem, Miguel, se quiser, também quero você Dizem, Miguel, se quiser, quero você A galerinha da Prospect, minha amiga Tati Ronaldo Essa é vocês Olha o sucesso Alô Melzinha No mundo que eu vivo Não dá pra ser fiel Quem vive de amor É dono de motel Porro na beia No mundo que eu vivo Não dá pra ser fiel Quem vive de amor É dono de motel No mundo que eu vivo Não dá pra ser fiel Quem vive de amor Sou eu, Aline Mel Pra que que eu vou amar? Depois é pra sofrer Não sei o sentimento que tá dentro de você Hoje em dia tudo é doido Todo mundo tá mentindo Por isso é só assim Continuo atraindo Pra que que eu vou amar? Depois é pra sofrer Não sei o sentimento que tá dentro de você Hoje em dia tudo é doido Todo mundo tá mentindo Por isso é só assim É desejo No mundo que eu vivo Não dá pra ser fiel Quem vive de amor É dono de motel No mundo que eu vivo Não dá pra ser fiel Quem vive de amor Sou eu, Aline Mel No mundo que eu vivo Não dá pra ser fiel Quem vive de amor É dono de motel No mundo que eu vivo Não dá pra ser fiel Quem vive de amor É dono de motel Meu dia Porra na vinha, calorinha, beijo amor Pra que que eu vou amar, depois é pra sofrer Não sei o sentimento que tá dentro de você Hoje em dia tudo é doido, todo mundo tá mentindo Por isso é só assim, vou continuar traindo Pra que que eu vou amar, depois é pra sofrer Não sei o sentimento que tá dentro de você Hoje em dia tudo é doido, todo mundo tá mentindo Por isso é só assim No mundo que eu vivo, não dá pra ser fiel, quem vive de amor é dono de Matel No mundo que eu vivo, não dá pra ser fiel, quem vive de amor é dono de Matel Jocris e o Cedês, Chiqui e o Cedês, Luiz Neto e o Cedês, e meu amigo Rime é Cedês Corró da pia A Bantuiu, TV, levou show Pra quem tá roendo, levou chifre Pra quem tá roendo, é um veneno Vixe, marido Bora A noite passa devagar Estou aqui doitado só No tic tac, no relógio Me aqueça o pão seu É de LED, é de LED Gostaria de saber onde você está Hoje a noite você não vai acabar Sozinha Sozinha Quero ouvir as vozes, vem forte pra gente aí Até lhe conhecer E agora Então diz como? Então diz como? Sozinho Como deixando sozinho Carlinhos Maia Você não sabe o quanto eu quis Me abraçar, tocar seus lábios Beijar, beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Tô vivo com você hoje à noite Mas o segredo Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Por você é demais Canta Canta, 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 Lebo Vamos lá Carlinhos Amor Eu nunca me importei Até lhe conhecer Você Então diga como? Sozinho Como deixando sozinho Carlinhos Maia Como deixando sozinho Parece que essa garganta não se dá com essa música Sozinho Que bom e você Então pra que desperdiçou? E eu e você Tudo terminou Canta, Leblon Tudo terminou Se a forró não é minha, eu Eu sou Eu sou Nosso clube negro, o chão total E as coelhas, o feio é grande Depilado, solta o bom Forró na veia Forró na veia Me diz pra que que vou continuar A insistir por esse amor Que só me fez chorar Chega, eu quero mais pra mim A cara da Tati da Prospect Não adianta me pedir perdão Se só me usou Maltratou Feriu meu coração Não quero mais voltar atrás Eu vou viver Longe de ti Por favor, me deixe em paz Por favor, me deixe em paz Com quem? Por favor, me deixe em paz Que por mim você Morre de amor Se você tem chance Então pra que desperdiçou? Chega, não dá mais Já te esqueci Eu quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo, 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 tudo Tudo terminou É boa, é boa É boa, ô banda boa Forró na veia Um abração especial Meu amigo Neto Silva Meu amigo João Vitor Oliveira Paloma Silveira Querente Soares Galera da Rádio 100 Tá rolando o Zuzuzu Tá rolando o Zuzuzu Que você tá me traindo Por aí se divertindo Tá rolando o Zuzuzu Tá rolando o Zuzuzu Tá rolando o Zuzuzu Você tá me traindo Por aí se divertindo Tá amado o Zuzuzu Adoro, adoro Ultimamente você anda diferente, não tem mais tempo pra gente Nem comigo quer sair Eu desconfio que tem algo acontecendo As amigas tão sabendo, escondendo de mim Tá, 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 todo mundo zombando de mim Até quem vivia chorando, voltou a sorrir Tá, 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 todo mundo zombando de mim Até quem vivia chorando, voltou a sorrir Tá rolando suzuzum, tá rolando suzuzum, tá rolando suzuzum Você tá me traindo por aí, se divertindo Tá rolando suzuzum, tá rolando suzuzum, tá rolando suzuzum Você tá me traindo por aí, se divertindo tá Tá rolando suzuzum Não esqueça, não confie na rua Porque ela já traiu a Joel Parece até conto de vagas, mas sim aconteceu Éramos dois apaixonados, Julieta e Romeu Naquela noite encantada Pedi pra lua dos amantes que iluminasse aquela Minha amiga Fernandinha, parabéns pelo seu aniversário, amiga Mais um passe de mágica, você desapareceu É um eclipse maldito, o encanto se perdeu O meu coração partido, foi sofrendo, foi sofrendo Tentando te encontrar na madrugada, fria madrugada A lua me traiu, acreditei que era pra valer A lua me traiu, meu dia Fiquei sozinha, louca por você A lua me traiu, acreditei que era pra valer A lua me traiu, acreditei que era pra valer Ah, 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 não consigo te esquecer Apaixonada por você Se é porra na minha eu adoro, adoro Minha amiga tá aí na certa Ele mandou festas Bota a música que eu gosto agora que eu gosto Porra na minha Tudo começou naquela festa Você me deixou Sem que ter corpo no meu colado Meu corpo no meu suado Vim deixar e vou te levar Envolvido no som dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remexe, remexe, dança Mexe, remexe, balança Quero ver tu balançar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar você tem que suar Pra me conquistar você tem que rebalar Pra me conquistar tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar tem que suar Pra me conquistar tem que rebalar Porra na meia Agora vai ficar bom Carlinhos Maia Me desço cinco da manhã E ainda não dormi nada Pensando em sua beleza Eu louco vou brigar Meu sonho é meu castigo Seu amor é meu alívio Se você não for minha Eu não me verei mais Eu sei seu namorado E acorda sempre ao seu lado Esse não foi o motivo Nessa hora eu te ligar Você também deu uma amada Agora se eu te chamar Antes que eu enlouqueça Consegui me declarar Quero ser seu namorado E acorda sempre ao seu lado Esse não foi o motivo Nessa hora eu te ligar Quero ouvir É o quê? Em teus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim caminha o coração Eu sou cinco da manhã E ainda não dormi nada Pensando em sua beleza Eu louco vou brigar Meu sonho é meu castigo Seu amor é meu alívio Se você não for minha Eu não me verei mais Eu sei seu namorado E acorda sempre ao seu lado Esse não foi o motivo Nessa hora eu te ligar Você também deu uma amada Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Consegui me declarar Eu sei seu namorado E acorda sempre ao seu lado Esse não foi o motivo Nessa hora eu te ligar Além de ver Não, não é amor O que você sente Resolve sensação Com a ilusão Entre os sentimentos Que te faz fazer coisas Assim caminha o coração Se você quiser vai ser assim E ame mais me deixe livre Se você quiser o meu amor Mó, 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 mó Fique mais, não chore, por favor Puxa, petez! Quem diz que eu preciso de um amor assim Pega no meu pé que quer mandar em mim Quem quer puxar as rédeas no meu coração Corta as minhas asas se eu quiser voar Eu não tenho tempo nem de me explicar Morre de ciúme se eu quiser sair Quer adivinhar até meus pensamentos Oh, 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 oh Eu disse que eu preciso de um amor assim Eu sou um bicho, um corpo, sou um furacão E longe dos seus olhos sou um galeão Eu disse pra você quando me conheceu Eu não sou de ninguém, nunca serei seu Ainda não nasceu mulher pra me amar E me deixar igual um pouco apaixonado Se você quiser o meu amor, mó, 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 mó Se você quiser o meu amor Fique mais, não chore, por favor Foi Deus quem mandou O seu amor pra mim, meu anjo azul Recuma meu jardim, pura magia O teu abraço que me faz delirar Com o seu jeito de amar Mel, mel, o seu beijo tem mel, mel O seu desejo tem mel, mel Que lembra que ela é boa? É o meu céu, é a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei É a gelada do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre te amarei Forrando a minha E as amigas joelhas Tanto que o clube depilado buscou Carminho Sobra até te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Amor vou te deixar Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Eu vou até te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer, eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Eu vou até te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Amor, vou te deixar Pra quem tá solteiro aí, hein? Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de cá Vem tá solteiro, sai do chão Sai do chão Ao vivo, ao vivo Todos falam que eu não vivo no mundo real Meus amigos falam que eu sou cara de pau Porque pode curtir, pode dançar e viver a vida Eu pode beber, pode dançar e morrer todo dia A vida é só uma, temos que aproveitar Quem tá feliz aí, agora que vai cantar Eu vou beber água de cá Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de cá Eu vou beber água de cá Eu vou beber água de cá Todos falam que eu não vivo no mundo real Meus amigos falam que eu sou cara de pau Porque pode curtir, pode beijar e viver a vida Eu gosto de beber, pode dançar e morrer todo dia A vida é só uma, temos que aproveitar Quem ela é bronzeiro, canta aí que eu quero beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber água de cá 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 Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar, hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de bar Eu vou beber água de pá Eu vou zoar e beber E levar a mulherada lá pro meu apê E é pra gente beber E depois Vá na Gadá E depois Vá na Gadá Tá tudo bem? Tá tudo sem? Transmissão vira! Hoje em tempo eu vou fazer o movimento No meu apartamento Chegou o gamô, gostou, quer mais? Já preparei, eu já enchi a geladeira Depois da sua beira, o ruído vai ser bom demais O pé do vai balançar e a galera dança Caso usa picó, faz o zonzom, não tem hora pra parar O cheiro te amou no ar, mudou gritar, eita solteiro, tira o pé no chão Eu vou zoar e beber, e levar a mulher da lá no meu apê E é pra gente beber, e depois vai andar E depois vai andar E depois vai andar E depois vai andar Puxa, P10! Tô bebendo pinga Placarando as gatas Escolhendo as pedras No bando e dançando Tocando na banda Quem tá solteiro aí, tira o pé no chão Olha que eu tô bebendo pinga Bebendo cerveja Aquela nas gatas Escolhendo as vezes No bando e dançando Tocando na banda Encostando nela Encostando nela Só não me escolhendo Sou namorador A minha vida é viver de forró em forró É nessa que eu vou Todo final de semana eu fico Só, 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 só Tô bebendo pinga Bebendo pinga Bebendo cerveja Aquela nas gatas Escolhendo as pedras Escolhendo as presas No bando e dançando Tocando na banda Encostando nela Encostando nela Só não escolhava Ah, ah, ah Vem, ah Sai, sai, tira o pé no chão Sai, 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 sai Vou cair no mer Amanhecer cheio de mulher fazendo aquele Cabarela as calçadas Vou me embriagar Tô nem aí, não tô fazendo É o putaria, vem a flor de espiradinha Toma a voz de gelada E a mulherada toda de pé no chão Os tamacos na mão, os cabelos assanhados E eu da gaia, gaia, muito louco, doidão Com um litro na mão, pego o invernizado E a mulherada toda de pé no chão Os tamacos na mão, os cabelos assanhados E eu da gaia, muito louco, doidão Com um litro na mão Bora meu batendo rocha E aí mas eu vou, e aí mas eu vou embora Bebê rapariga com o pedinho, ele não tem hora E aí mas eu vou, e aí mas eu vou embora Bebê rapariga fazer zoeira, pra rodar não tem hora Dança com o duro A mão pra cima, segura solta Dança com o duro, não se canse agora Começou a festa, mexe a cabeça, sacode duro A mão pra cima, segura solta Dança com o duro, não se canse agora Começou a festa, mexe a cabeça, sacode duro Balança que é uma loucura Moreno vem do meu lado Quero ver ninguém parar Venha pra mexer com o duro Balança que é uma loucura Moreno vem do meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra dançar com o duro Vamos mexer com o duro Oi, 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 oi Seja moreno, ora Venha dançar com o duro Oi, 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 oi Venha dançar com o duro Vem balançar com o duro Oi, 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 oi Seja moreno, ora Venha dançar com o duro Forró! Navinha! Parabéns de ver! Joga na viana! Isso é forró na vez! Cadê o gritão? Quando eu chego na casa da minha namorada Vamos vocês, vamos lá! Sono, muito sono Muito sono Mas quando eu vou pegar o beco e passo naquele portão Aí vem o sinal da primeira ligação Peraí, peraí, peraí Todo mundo parado, todo mundo parado Quando eu começar a cantar o povo sai do chão Vamos lá, peraí Um, dois, cadê tu? Não vem não Tá cheio de mulher Até dá logo a ligação Vou chegar Vou pra ir Tenho que dar um jeito Vou dizer que vou dormir Cadê tu? Não vem não Tá cheio de mulher Até dá logo a ligação Vou chegar Vou pra ir Tenho que dar um jeito Vou dizer que vou dormir Vou no carro Já cheguei Vou ligar Meu amor em primeiro lugar Puxa o palho, Alexandre! Ô, rei namorador! Hã, hã! Ao vivo! Ao vivo! Rola a meia! Ô, banda real boa! Quando eu chego na casa da minha namorada E na sombra Cazuza, quieta e corta! Muito sono É o Téo e o Cazuza aí, ó! Agora eu vou pegar o make E passo naquele portão Aí vem O sinal da prima Só o som cantando, vamos lá! Só o som! Hã, hã! Não vem não Tá cheio de mulher Até dá logo a ligação Tô chegando Vou pra ir Raquel do Foro, meu parceiro! Raquel do Foro! Cadê tu? Não vem não Tá cheio de mulher Até dá logo a ligação Tô chegando Vou pra ir Tenho que dar um jeito Vou dizer que vou dormir Vou pro carro Já cheguei Vou ligar Meu amor Em primeiro lugar Carlinho! Bora aí, Mel! É Manuel de Piripiri Doi o Sátio da Brachon Meu amigo Jofre E Antônio Neto de Floriano Nossos parceiros do Piauí É do fã clube Degustei total Queira, Brás! Cadê tu? Hã, hã! Hã! Essa música vai entrar na sua mente E vai fazer você pirar Hã, hã, hã! Ao vivo! Ao vivo! É boa! É boa! Opa da boa! Esse som é envolvente Vai fazer você pirar Vai entrar na sua mente O toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Olha o escar Hã, hã! Eu vou medir a sua boca E vai rolar a cachaça O escabizou Cerveza, selada, terra, magaçã Vem com o paredão E aumenta o som Eu vou medir a sua boca A gata não se azul E vai rolar a cachaça O escabizou Cerveza, selada, terra, magaçã Vem com o paredão E aumenta o som Esse som é envolvente Vai fazer você pirar Vai entrar na sua mente O toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Você vai saber Gata não se azul Vai rolar a cachaça O escabizou Cerveza, selada, terra, magaçã Vem com o paredo Parque do pão Eu vou medir a sua boca A gata não se azul E vai rolar a cachaça O escabizou Cerveza, selada, terra, magaçã E o paredão E aumenta o som Quem gostou dá um gritar Eu ainda vou ver Chorando, se afundando por mim Eu vou sim Vou te ver pedindo pra voltar pra mim Ainda vou ver Bota, Pedrinho Que as meninas estão tudo doidas Aí, porrozão Balança, porrozão Ia ter o coração de pedra e não me apaixonar Sempre é comum Sempre é como um gelar e não ia Ei, ó meu sapato novo Mas sempre ocupe e me entreguei uma relação Não sou como você que diz que ama só por diversão Doeu 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 demais Mas eu dei a volta por cima Sofri, sofri demais Desculpa, mas eu te desejo bem O mal que você fez ontem, perdão Fez um estrago pro meu coração Cadê a mulherada? Ela é blochão cantando Eu ainda? Você é bebendo, sofrido Chamando, se afundando com mim Eu vou sim Vou te ver pedindo pra voltar pra mim Ainda vão ver Você é bebendo, sofrido Chamando, se afundando com mim Vai pagar Muito caro do que me desvazar Chegando mais sucesso pra você curtir Presta atenção, mulherada da Lagoa Que a música que a gente vai fazer agora Tem um passeio babado pra gente fazer Alô, Marquinhos do Moro Alô, Raquel do Polo Alô, Rostão Atenção, menina Linda, solteira e feliz Linda, solteira e feliz Linda, solteira e feliz Eu sou poderosa Ainda, solteira e feliz É boa, é boa Oh, Marquinhos do Moro Ai, amor Assim decidi, vou te ficar sofrendo Porque não merece o meu humor Não quero dizer que aparecem Pois eu aprendi me dava dor Cansei de ficar chorando por você Não tô mal por não te ter A vida sem você vai ser bem melhor Por isso resolvi ficar só Eu sou linda, linda Não vou ficar sofrendo por mim Eu sou linda, linda Esse teu amor não me resmei Eu tô solteira, minha vida sim é fantasia Linda, solteira e feliz Ai! Linda, solteira e feliz Linda, solteira e feliz Eu sou poderosa É igualdade o meu nariz Linda, solteira e feliz Linda, solteira e feliz Linda, solteira e feliz Eu sou poderosa É igualdade o meu nariz Porro da rua É de porro, chuga-me lorero Não me encaixar Que eu tô escado, cabelo Mas tem decidi Pude ficar sofrendo Porque não merece o meu amor Não quero dizer que aparecem Eu sou rápido e me dá valor Eu sei de ficar chorando por você Não tô mal por não te ter A vida sem você vai ser bem melhor Por isso resolvi ficar só Eu sou linda, linda Não vou ficar sofrendo por mim Eu sou linda, linda Minha amiga Suzana Helena Alô, carina Na minha vida Prepara aí, ó Linda, solteira e feliz Como é que é? Feliz Linda, solteira e feliz Eu sou poderosa É igualdade o meu nariz Linda, solteira e feliz Linda, solteira e feliz Linda, solteira e feliz Eu sou poderosa É igualdade o meu nariz Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro, carinho Sapado, carinho Vestido, carinho Já tá bem carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Eu descobri Que eu tenho medo de barata Roupa barata Calça barata Jair barata Viagem barata E o homem que não seja O vira-lata Puxa P10 Rocha É boa É boa Ô banda boa É de uma rocha Cabelereira e Lázaro Moda Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro, carinho Sapado, carinho Vestido, carinho Já tá bem carinho E o homem tem que ter um dinheirinho E eu descobri Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro, carinho Sapado, carinho Vestido, carinho Já tá bem carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Ah, o dinheirinho Ela não vai te deixar E só assim você pode conquistar Você para só um lugar pra namorar Eu já falei Que mulher gosta mesmo de gastar E só assim você pode conquistar E nunca mais vai te dar Eu descobri E mulher gosta de carinho Carro, carinho Sapado, carinho Vestido, carinho Já tá bem carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Eu descobri, eu descobri E mulher gosta de carinho Carro, carinho Sapado, carinho Vestido, carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Arrasou, mulher Arrasei, eu Deixou Forró na veia Forró na veia Forró na veia Eu descobri Que eu tenho medo de barata Roupa barata Bolsa barata Tchauinha barata Viagem barata E o homem que não seja o piralata Eu descobri Que eu tenho medo de barata Roupa barata Bolsa barata Tchauinha barata Viajei barata E o homem que não seja o piralata Ah, olha você vai ter que me bagar Eu não sou mulher satisfeita E o homem só querer me usar Eu já falei Se você não tiver como gastar Arrume outra pra você safarriar Não sou dessas e fica Descobri Que eu tenho medo de barata Roupa barata Bolsa barata Tchauinha barata Viajei barata O homem que não seja o piralata Eu descobri Tenho medo de barata Roupa barata Bolsa barata Tchauinha barata Viajei barata Carlinhos não seja o piralata É boa É boa É boa Ô banda porra Só os homens, só os homens Vamos lá, vamos lá Vem na raparinha do que eu Só papai Só papai Mais uma vez Vem na raparinha do que eu Quero ouvir o que Só papai Só papai Só papai Vem na raparinha do que eu Só papai Só papai Só papai Vem na raparinha do que eu Só papai Só papai Só papai Só papai Vem na raparinha do que eu Mandou um sininho gordo Quando pega chique A cerveja é dez conto Chegou em casa, bebe outra vez Amigo, nem te engoldo Papai, já sou mamãe Ainda deu A raparinha do que eu Só papai Só papai Só papai Só papai A raparinha do que eu Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai, só papai Tem barra fora e renda do que eu, maninha Só papai, só papai, só papai Quando eu trago a pia, não tô sem nenhum gordo O ano brega é chique, a cerveja é dez contos Chegou em casa, bebe outra vez, amigo nem de conto Papai da sopa E na barrigueira do que eu Só papai, só papai, só papai Na barrigueira do que eu, maninha Só papai, só papai, só papai Para meu patrão, beijando a rojãs de Fazenda moda É mal dos seguros É boa, é boa, ô banda boa E eu, e eu, e eu, e eu, e eu A galera desceu, bote não vai pra não Quarta-feira desceu até o chão Essa batida todo mundo mexe, então escute o som E vai rolar nos paredão Menina, mexe, agora Menina, mexe, agora Mexe, mexe Menina, desce, agora Menina, bote Agora, bote, bote, bote Agora, pisa, pisa Dança, gatinha Dança, gatinha Ela fica maluca quando toca pisadinha Dança, gatinha Dança, gatinha Ela fica maluca quando toca pisadinha Menina, mexe, agora Menina, mexe, agora mexe, mexe Menina, desce, agora Menina, mole, agora Bote, bote, bote Dança, dança Dança, gatinha Dança, gatinha Ela fica maluca quando toca pisadinha Dança, gatinha Dança, gatinha Ela fica maluca quando toca pisadinha Dança, gatinha Dança, gatinha Ela fica maluca quando toca pisadinha Dança, gatinha Dança, gatinha Ela fica maluca quando toca pisadinha Uh! Bora, Neidinha, Neudinha, Francélio, Juliane, Júlio, Chicão, Helena, Carima, não sei o que, não sei o que Fã Clube, adoro não sei o que Vai ser assim, meu boteiro A galera dançou, curtindo o pancadão Agora tá virou, desceu até o chão Nessa maneira todo mundo mexe, então vai sentir o som E vai rolar nos paredão, menina, mexe Agora Menina, mexe, agora mexe, mexe Menina, desce, agora Menina, mole, agora mole, mole, mole Aô, dança, dança Dança, gatinha, dança, gatinha Ela fica maluca quando toca pisadinha Dança, gatinha, dança, gatinha Ela fica maluca quando toca pisadinha Dança, gatinha, dança, gatinha Ela fica maluca quando toca pisadinha Dança, gatinha, dança, gatinha Ela fica maluca quando toca pisadinha Mexe, agora Menina mexe, agora mexe, mexe Menina desce, agora Menina bode, agora bode, bode, bode Dança, dança Dança gatinha, dança gatinha Ela fica maluca quando toca pisadinha Dança gatinha, dança gatinha Ela fica maluca quando toca pisadinha Dança gatinha, dança gatinha Ela brinca maluca quando toca pisadinha Cansa a gatinha, cansa a gatinha Ela brinca maluca quando toca pisadinha Simbora, meu Natal Bertinho, Jairson e Anderson Bora, meu Natal, a Rocha Tá tudo bem, tá tudo sem Bora, meu Bartão Neto Silva É boa, é boa, ô banda boa Tava com a namorada em casa fazendo amor Ela foi embora e a mãe chegou Minha mãe olhou pra mim e não se aguentou Chegou no meu ouvido e vem baixinho e falou Raparigueiro 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 Ele puxou o pai, é o chefe do fudeiro Raparigueiro Raparigueiro Ele puxou o pai, é o chefe do fudeiro Eu sou assim, eu sou desse jeito Não tente me mudar, não existe MPP Aprendi com papai, fazendo com mamãe Esse é meu destino que restona Olha o som Raparigueiro 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 Ele puxou o pai, é o chefe do fudeiro Raparigueiro 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 Ele puxou o pai, é o chefe do fudeiro A dança, a dança, a dança Desenha, as coelhas, um beijo bem grande Devinados.com Galera aí na Prospect É boa, é boa Tava com a namorada em casa fazendo amor Ela foi embora e a morte chegou Minha mãe olhou pra mim e não se aguentou Chegou no meu ouvido e bem baixinho E fala Raparigueiro Raparigueiro Ele puxou o pai, é o chefe do fudeiro Raparigueiro Raparigueiro Ele puxou o pai, é o chefe do fudeiro Eu sou assim, eu sou é desse jeito Eu tenho cheiro e voltado, às vezes já me perfei Aprende com o papai, fazendo com a mamãe Esse é o meu destino que gostou, agora eu sou Raparigueiro 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 Ele puxou o pai, é o chefe do fudeiro Raparigueiro Raparigueiro Ele puxou o pai, é o chefe do fudeiro É boa, é boa, ô tanta boa Dediquei meu mundo, minha vida Mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida Me magoou E agora você vem dizendo Que me ama E que quer voltar Não dá mais Aprendi na vida a dominar Os impulsos no meu coração Não vou mais amar Nem me entregar a outra paixão Para não sofrer o tanto Que eu sofri Quando eu perdi você E chorei Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor Eu chorei Eu chorei 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 por você Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor Lágrimas de amor Eu chorei, chorei, chorei Chorei por você, por você Cadê a galera que tá solteira hoje aí na Leblon? Olha aí, ó Não sei porquê Tudo é tão lindo entre você e eu Porque voltou o fim Aí você não me convenceu Chora da viada Essa história que você falou E não me ama, pare, por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Como era bom? Se foi eu, então Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender E deixe tentar Tudo voltar Onde que eu errei? Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender E deixe tentar Tudo voltar Amém Quantas pessoas hoje aqui na Leblon Podem dizer que já levaram o chifre? Não neguem Não neguem Você que já levou o chifre Meu amigo, minha amiga Faça o símbolo Preste atenção e cante com a gente assim Quero entender por que o assunto já acabou Toda nossa história Toda nossa história transformada em dor Ficou vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado Não quero aceitar o fim Existe amor entre nós dois Como é que é? Não Aqui no chão Não me deixe Aqui no chão No frio da flor e não Sabe o grande amor É bem assim que se desfaz Merece uma chance Com o sanzinho E nada mais Sonhos que sonhamos E salhamos sem luar Vidas divididas E como aceitar E como aceitar o fim Existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era meu paraíso A luz do sol No amanhecer Agora sim de sorte Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Eu não sei Eu não sei Vivi sem teu amor Eu não sei Não posso ficar de você Eu não sei mais Nem quero ficar Não sei mais Não posso ficar de você Sem teu amor Sem teu amor Não vou fugir de mim Eu vou amar até o fim Isso é imortal É o meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Vamos viver Um sonho a mais Quero você e não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Se eu bebi Não foi por causa de você Eu posso chorar Adoro Se eu choro E me deu vontade de chorar Só pensando que ainda sou Que eu vou por você Que alguém falou Quero ter você No meu lado É só conversa A sua vida Sua tia Não me interessa Eu já seguro E me lembro de você Como é que é? Chega a tua estrada Eu já esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Seu magoado Canta comigo Deve ser Um canto parecido Deve ser alguém querendo Sobre e confundiu Mas se fosse de Tarete E a senhora fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade Hoje é o primeiro Que te abriu Tiago Furacão Oh, Rádio Alabor Adoro Adoro Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que eu não posso Pois já me envolvi a sua vida João Bonito e Roberto Muito mais o que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Só peço que tenham vontade E pra bem longe Pra nunca mais te ver Só peço que tenham vontade Só peço que tenham vontade Só peço que tenham vontade Porque brigando Não posso mais viver Sempre em chorar Canta também a minha voz aí Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Porque eu te amo tanto Um abraço essencial Joyce e Neto Tavares Do Shot Mania Amores, beijos Rochelle, seu barranja Da Raimandia Pronta, família Marrom É chifre com chifre Segurei a reta e dança Torró na via Vem você pra mim Meu brinquedo Meu anjo Quero vir Meu segredo Guardado Só pra mim Meu amor Mais louco Lázaro Modas Até de Itapana Fiz ame Algo pra gente Nina Uma criança Pra gente Adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Desde que eu não soube dar a mão Meu dia E essa aqui a vida é mesmo assim Tiago Furacão Cada um é bombardo sobre dor Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Minha amiga Tóxia Foi galera da Próxia Aqui Deve lá de um futebol Nosso futebol Me deve ser votar Agora Para Alô 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 Me jan Alô Ah, nunca mais a sua vida vai me deixará Fique sabendo, merece fazer bem melhor Pode parar, não se ligou Se me amasse de verdade, saberia dar valor Nunca mais a sua vida vai me deixará Fique sabendo, merece fazer bem melhor A minha vida era só eu e tu Quando a gente gosta, sempre aposta Eu queria ser tua número um Mas se não acabou Pode parar, não se ligou Se me amasse de verdade, saberia dar valor Nunca mais a sua vida vai me deixará Fique sabendo, merece fazer bem melhor Pode parar, não se ligou Se me amasse de verdade, saberia dar valor Nunca mais a sua vida vai me deixará Fique sabendo, merece fazer bem melhor E fica Puxa P10 Saideira hein É boa, é boa, ô banda boa Vou te pegar de jeito Te levar pro meu afeto E fazer o enfrico até o dia amanhecer O enfrico é muito bom E é fácil de aprender E aí, bom, bom, vamos Que eu ensino pra você Carlinhos Começa a música Saideira Você vai começar de novo Que eu quero ver todo mundo fazendo a coreografia Agora Tem gente que não tá fazendo a coreografia Agora Estica a mão na frente assim, ó Vamos com a mãozinha pra frente Mãozinha pra frente Vou te pegar de jeito Te levar pro meu afeto E fazer o enfrico até o dia amanhecer O enfrico é muito bom E é fácil de aprender Pegue comigo, mandos que eu ensino pra você Se você pegar um esquema E levar pro motel Pra fazer um crel Minha filha, venha cá Vamos fazer o enfica Aí eu vou dizer assim Como é? Como é esse negócio de enfica? É assim, meu amor Você fica assim De costa pra mim Assim? De acochadinho De acochadinho E faz assim, ó Um, dois, três e... Enfica É boa, é boa O pano da boa Vou te pegar de jeito Te levar pro meu afeto E fazer um enfica E fazer um enfica Até o dia amanhecer O enfica é muito bom E é fácil de aprender E aí comigo Vamos que eu ensino pra você Aí você fez um enfica Aí você fez um enfica bem gostoso Você toma um banho Lava aquele negócio Dá um tempo Amorzinho Vamos fazer o enfica de novo? Ei Você conhece o enfica Canguru? Ai é Ixi, essa aí é nova Eu e a Jordana Vão me ensinar pra você O canguru do enfica Fique aí O homem fica no meio Uma mulher na frente Outra mulher atrás Você conta que a gente lhe mostra O canguru do enfica Vai prestar, vamos lá Um, dois, três e... Enfica 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 Então pra lá, pra lá Enfica 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 Enfica